A 38ª edição da Oktoberfest está chegando e a gastronomia típica da Alemanha é uma das principais atrações do evento. A maior festa alemã das Américas vai proporcionar experiências inesquecíveis com a gastronomia típica. Quem visitar a Oktoberfest Blumenau pode se deliciar com as mais de 150 opções salgadas e doces. Além da comida, quem estiver no evento pode aproveitar para degustar diferentes estilos de cervejas, das 12 cervejarias artesanais presentes aqui em Blumenau. Coloque na sua agenda, de 4 a 22 de outubro, o seu destino é aqui. Moisés Stucker, de Blumenau, para a Record News.